Já foi dublê? Mais ou menos. Mais ou menos? Foi ou não foi? Depois de lutar no Vietnã, dublê é fácil. Isso já faz tempo. Pois pra mim parece que foi ontem. Você pode saltar daquela torre para aquele peleado? Uma vez pra salvar a minha pele, eu saltei de uma bananeira pra uma carroça cheia de excrementos. O que acha? Veremos. Use isto. Usar aonde? Dentro da calça. Peraí. Acha que pode pular daqui pra ali? Daqui pra ali? Mole, mole? Vamos lá. Muito bom. Só que está morto. Seus mielos estão espalhados pelo chão. Isto é, você caiu e morreu no chão. Então, mostra aí, né? Atenção. Belo salto, hein? Vamos ver agora. Melhorou? Melhorou. Saltos grandes é a minha especialidade.